Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal falando agora ainda da galera da APM, organizando os vídeos para dar resposta para todos os comentários que tiveram no canal e também para dar a minha sequência dos fatos. Para quem estava por fora, assim como eu também estava e quando você tem uma sequência dos fatos, fica até mais fácil de poder depois opinar alguma coisa parecida. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca o sininho e tamo junto. E agora eu organizei, tem mais coisas, mas eu organizei todas as falas do governador com relação a questão do movimento dos excedentes da APM e depois é esperar o que vai acontecer, será que o governador, apesar das falas que ele deu por aí, vai fazer diferente e vai chamar a galera? Isso eu não sei, mas bora ver aqui as falas do governador para deixar isso também no canal e assim também vir mais críticas por aí. Primeira fala do governador. Os concursos realizados para o ingresso de novos colaboradores são 3.134 novos policiais militares. 3.134 da APM. 1.508 novos servidores da Polícia Civil, entre delegados, escrivãs, investigadores e papiloscopistas. 1.945 novos policiais penais. Da CIAP, tá vendo galera? Então, ele deu aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O governador, ele tá fazendo a propaganda dele, olha só. 3.134 da APM, 1.508 da Civil, 1.945 da CIAP. Nessa brincadeira, ele já formou 6.587 novos policiais. Quer dizer, chegou bem perto do que ele disse lá, que ele ia formar 7.000 homens da Força de Segurança. Eu acho que ele vai usar isso na campanha dele para esse ano, para a reeleição. Com certeza. Olha, nota aí esse número aí, olha. 6.587 homens, quase. Quase ele conseguiu fazer essa, bater essa meta aí de 7.000. Bora ver aqui outro vídeo dele. Bora ver outro vídeo dele aqui. Aqui foi uma frase que ele fala, né? Chama os 7.000, ele falou. Vamos estudar para passar no concurso. Se a gente for somar esse primeiro vídeo que ele deu lá, ó, já tem 6.587, né? Então, ele já tá com a continha dele bem tranquila. Bora ver outro vídeo dele, que eu já postei aqui no canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos avançar para retirar da frente, para poder resolver o fronte, tá? Governador, tá bom. Então, é um maior prazer, tá bom? Governador, tá bom. O que eu puder fazer por vocês, fiquem certos que eu vou fazer. Agora eu tenho os meus limites de edital. Está certo? É isso. Obrigado. O que eu puder fazer, vocês contem com ele. É, aqui já é aquela situação, né? Se ele ia chamar ou não. Enfim, é outro vídeo. Aí ele fez o vídeo da propaganda que ele vai fazer para ser reeleito. Eu queria primeiro festejar os números da redução da criminalidade no nosso Estado. Quando a gente compara 2018 com 2021, nós reduzimos em 43% o número de crimes por todo o Pará. Isto é uma demonstração da estratégia acertada e, claro, do esforço coletivo em favor da paz por todo o Pará. Mas também reconhecemos que temos que fazer muito mais e investir em profissionais, ampliar o efetivo. É decisivo neste contexto. Por essa razão, nós estaremos, já agora, no dia 17 de janeiro, iniciando as aulas daqueles que passaram no concurso. E aí, é importante destacar que nós tivemos 2.405 vagas disponibilizadas em edital e todas estas preenchidas. Mas, além disto, nós estamos autorizando a totalidade da contratação de todo o cadastro de reserva, que se somam mais 729 profissionais. Isto fará com que nós teremos um incremento de 3.134 novos profissionais na Polícia Militar do Estado para se somar com mais presença de polícia nas ruas, junto com as viaturas, com toda a infraestrutura para dar paz e enfrentar a criminalidade por todo o Pará. Um abraço a todos. Parabéns aos aprovados. Parabéns àqueles que estão sendo chamados também no cadastro de reserva. O investimento do governo do Estado em favor da segurança por todo o Pará. Um grande abraço a todos e um bora trabalhar. Bom, vocês viram aí, né, ele falando e tal. Então, todos os vídeos do governador, o primeiro que ele falou, depois a questão do segundo vídeo que ele falou, bora estudar para passar no concurso. O outro, se ele vai ter segunda turma ou não, que ele nem respondeu direito. Depois ele falando sobre a convocação de mais 700 e poucos candidatos do cadastro de reserva. Enfim, enfim, enfim. E no final, né, para finalizar todos esses vídeos, ele fez aqui um tweet. Olha aqui, ó. Sobre a questão da manifestação. A CEPLAD informa que os manifestantes em questão, lamentavelmente, não passaram no concurso. Tá? Paulo, tu tá falando em desinformação, cara. De quem é esse tweet aqui, rapá? Eu sei que ele não fez isso. É a equipe dele, mas é o nome do barbalho que tá aí. A CEPLAD reitera que todos os candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar foram chamados e segue cumprindo o que estava previsto no edital. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele entende que não passou. O governador. O edital diz que a galera que fez 50% e não zerou português tá apto. Ele pode chamar? Pode. Eu só tô dando o esclarecimento. Ah, Paulo, para de fazer vídeo. Gente, eu sou o canal do YouTube. Eu tenho que falar do concurso, das coisas que acontecem. Aí vocês querem me tolir de falar. E o artigo 5º do CISO 9, como é que fica nessa brincadeira? Esse bem aqui que vos fala. Todos os reguados para a lei... Blá, 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 blá. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Independentemente de censura ou licença. Ou seja, não comentam arbitrariedade com o canal. O canal tá só fazendo o papel que lhe cabe. Que é trazer informação. Se é conforme que vocês querem ouvir, é só vocês não assistirem os meus vídeos. Deixa aquelas outras pessoas que estão assistindo para se informar ou sei lá. Mas se vocês querem assistir para criticar, eu também não tenho problema. Eu não fico chateado sobre isso. E o último é sobre o vídeo que foi postado na época da manifestação e teve outros também. Mas esse aqui é o que foi feito no jornal local aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Já dura mais de 24 horas um protesto de candidatos do concurso da Polícia Militar realizado no ano passado. Parte do grupo dormiu em um acampamento improvisado em frente ao Palácio do Governo do Estado, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O protesto pede o preenchimento de 7 mil vagas que teriam sido prometidas. Em nota, a Polícia Militar disse que a manifestação é realizada por candidatos não aprovados no concurso e que todos os aprovados já foram chamados, inclusive os que faziam parte do cadastro de reserva. Esse aqui foi o vídeo. Aí tem outros vídeos, mas esse é o mais curtinho. Eu não quero colocar para não deixar muito grande o vídeo. Bom, ainda tem vários... Câmera eu estou olhando. Ainda tem vários cortes. Tem muitos cortes. Tem muitos cortes sobre esse concurso. Mas, de fato, para resumir tudo, galera, é o seguinte. Agora eu vou dar a minha impressão. A minha impressão é... Tudo pode mudar, né? Vai depender do ânimo do governador. De repente, ele acorda numa manhã dessa, pega o papel assim e fala... Chama esses excedentes aí. Por hora, o que nós temos é isso. Por hora, o que nós temos é... Que está tudo certo, já chamou todo mundo. E que não vai chamar mais ninguém. E que pode fazer protesto, pode fazer o que seja. Que não vai mudar nada. É essa a impressão que eu tenho, tá? Posso estar equivocado. Eu espero que eu esteja. Mas a impressão, diante de todos... Diante de todas essas informações que eu acabei de postar aqui no canal... Não sou eu que estou falando, tá? Antes que alguém fale. Está trazendo desinformação. Fez um compilado de todas as falas do governador. Tweet dele, reportagem de local. Enfim. Todo tipo de situação. A verdade é... A galera deve estar ainda lá, né? Bora dar uma olhadinha. Bora dar uma olhadinha. Está aqui, achei no Instagram da galera. Olha só. Tem muitos Instagrams aqui, ó. Tem esse aqui, aprovados PM. Estão lá ainda. Estão acampados lá ainda, galera. Tem esse aqui da segunda turma. Que não fala do acampamento, né? Aí... Chama 7 mil. Isso aqui também não fala. E fala aqui do... Do dia que ele fez uma campanha aqui, o Helder, ó. Helder confirma o concurso da PM. 7 mil vagas. Anúncio ocorreu ontem em solenidade. Quando foi isso? 24. 23 de 4 de 2019. Que marcou a entrega da medalha. Tira a dente. Se vir militar o concurso. Deve começar o segundo semestre para oficiais. Né? Que ele disse que ia chamar, né? Mas não fez todo de vaga. Aqui é os aprovados PM 2021. Mas ele não tem nada sobre a convocação. Aí esse aqui fala, né? Há 23 dias acampados. Esperando a boa vontade do governador Edo Barbade nos receber. Bora trabalhar. Entendeu? Aí a galera fala. Os aprovados para fazer as próximas etapas. Evite gasto do estado com o novo concurso e tal. Enfim, aí... Enfim, galera. Tá aí, né? Aqui é o Instagram da galera. Então, se você quiser... Eles estão aqui, ó. Acampados. Esse aqui fala. Não recuaremos. Nove dias. Tá com tarde regressiva. Tá vendo? Esse realmente... Eles estão falando sobre o concurso. Esse é o... Aprovado da PM. Tá certo? Então, tá aí as informações de todos os vídeos, notícias. Eu acho que encerra no canal um pouco dessa temática do concurso da PM. Meu nome é Paulo. O canal PaiFolk. Se você ainda é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.